E aí, criançada? Batman, nós te amamos! Boa minha. Fala aí, Super. Estão fazendo a festa da Liga da Justiça sem mim? Gotham está sendo atacada por charada, espantalho, homem calendário e o rei do escondimento. Tá inventando alguns desses? Tá pronto para salvar Gotham. Tô doido pra derrotar aquele palhaço. Tô esfregando bumbum em todas as suas coisas. Pode começar a chamar de bumbum móvel. Lego Batman, o filme. 9 de fevereiro no cinema. 10 de fevereiro no cinema.